A mulher admirável de hoje é Maria Ester Bueno, a maior tenista brasileira de todos os tempos, uma bailarina nas quadras, saque forte, demolidor. Você tá ligado no canal da Astrid, já se inscreveu, apertou o sininho, curtiu, combinou tudo, pá! A brasileira Maria Ester Bueno foi eleita a melhor tenista do século XX da América Latina. Ela reinou absoluta nas décadas de 1950 e 1960, conquistou centenas de títulos, quase 600, e levou o Brasil para as mais importantes quadras internacionais. Maria Ester Andion Bueno nasceu no bairro de Ponte Pequena, zona norte da cidade de São Paulo, em outubro de 1939. Seus pais, Ester e Pedro Augusto, e o irmão mais velho, Pedro, tinham o tênis como esporte favorito. Seu Pedro, funcionário de uma fábrica de adubos, frequentou as quadras com espírito de luta há até os 80 anos. Dona Ester gostava, mas era menos competitiva, jogava para se divertir. Maria Ester cresceu entre voleios para lá e para cá. Começou a jogar ainda criança, no clube de regatas Chietê, que ficava em frente à casa da família. O pai sempre quis que ela fizesse balé, mas ela acabou sendo uma dançarina nas quadras. Maria Ester fez natação, mas a paixão sempre foi pelo tênis. Gostava, desde cedo, de bater bola com raquetes pesadas para adultos. O irmão Pedro chegou a conquistar títulos e representou o país na Taça Davis, além de vencer o Campeonato Sul-Americano Júnior por três vezes, entre outros troféus. Mas a estrela dos buenos brilhava mesmo, era quando a caçula entrava nas quadras. Nasci com um dom, fui escolhida para fazer alguma coisa e fazer bem, pois acredito que são poucos os que nascem com essa missão. O tênis foi uma questão de exprimir criatividade, o que eu sentia como um pintor e a sua obra. Aos dez anos, ela começa a participar de torneios interestaduais. No jogo de estreia de um torneio interclubes, numa partida de dupla contra uma das jogadoras que poderia ser sua mãe, Maria Ester, magrinha e tímida, conhece o sabor da vitória e a alegria de ter a torcida vibrando com ela. Em 1955, ainda menor de idade, ela consegue uma vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos no México. Volta com a medalha de bronze pelo jogo, em dupla com Ingrid Charlotte Metzener. No ano seguinte, ela faz bonito no Orange Bowl, o tradicional torneio juvenil de tênis na Flórida, Estados Unidos. Fui ao Orange Bowl e ganhei. Era a primeira vez que viajava sozinha. Voltei e terminei meus estudos me formando como professora. Ela se formou em professora mais para agradar ao pai, seu Pedro Augusto, do que por gosto. Maria Ester queria mesmo, era ser tenista profissional. No final de 1957, ela volta aos Estados Unidos para jogar no Circuito do Caribe. Ela retorna quase um ano depois com 12 títulos de jogos individuais e 15 de dupla. Ela é apenas o início de uma grande coleção. Maria Ester fez amizade com um grupo de americanos que se tornaram seus companheiros de viagem. Uma forma de amenizar a saudade da família. Naquela época, as vitórias em todas as categorias, simples, duplas e mistas, garantiam comida e alojamento. Ainda que por vezes fossem bem precários. Ela conquista o bicampeonato no Orange Bowl e recebe os primeiros convites para atuar no Circuito Adulto Internacional. Ganha de primeira o torneio em Fort Lauderdale e fica em segundo lugar em Coral Gables, na Flórida. Um dos primeiros treinadores a perceber o potencial de Maria Ester foi o mexicano Pancho Gonzalez, num torneio realizado aqui em São Paulo. Uma mulher que saca tão forte vai ser uma das melhores do mundo. Maria Ester sempre achou que o saque forte foi aprendido nos treinos com homens e equipamentos para adultos desde pequenininha. A moça do saque forte, antes dos 20 anos, se revelava como uma das mais promissoras jogadoras de tênis do mundo. Depois da experiência nos Estados Unidos, ela parte para a Europa. Nunca tive uma recepção tão calorosa como na Itália. Primeiro, joguei na Calábria e parei nas semifinais. Aí ganhei convite para disputar o Nacional da Itália, que era o quinto mais importante torneio do calendário. Estava treinando quando os organizadores me viram em ação e decidiram transferir o meu jogo para a quadra central. Foi a primeira vez que mulheres jogaram lá, junto com o torneio masculino. As bolas eram enormes e a quadra lentíssima. Hoje, acho que devo ter jogado mesmo muito para ganhar o título nessas condições. As viagens sempre eram feitas de trem e na segunda classe. Apesar das condições pouco favoráveis, Maria Ester venceu o campeonato italiano e se tornou uma estrela para os romanos. Depois do sucesso na Itália, ela ganha dois torneios na Alemanha e joga pela primeira vez nas quadras de Roland Garros, na França, onde chega até as semifinais. O próximo desafio é na Inglaterra, Wimbledon, onde se firma definitivamente como uma talentosa jogadora de duplas. Em 1959, Maria Ester vence pela primeira vez o torneio de simples, jogo individual em Wimbledon, derrotando a americana Darlene Hart na final. O jogo aconteceu num sábado luminoso de 4 de julho, com uma plateia de mais de 10 mil pessoas. A tenista brasileira de saiote branco e gestos graciosos mostrou que estava preparada para a vitória. Uma das agências de notícia escreveu, Bueno voleiou o compasso assassino e a graça de uma dançarina de balé. Depois de cumprimentar o juiz, Maria Ester caiu no choro. Não me senti nervosa até o último ponto, aí joguei quase desmaiada. Com 19 anos, não tinha a dimensão exata do que estava acontecendo. Agora vejo a grandiosidade daquele momento e entendo porque meus amigos ficavam tão apreensivos. Para mim, era só mais um jogo, um jogaço. Um feito espetacular para uma tenista de saibro, o chão de terra batido, que nunca havia experimentado uma quadra de grama como é o Wimbledon. Maria Ester Bueno, com pouco traquejo social, abre o baile dos campeões e o Wimbledon dançando com o campeão masculino, o peruano Alex Olmedo. A campeã foi recebida no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, pelo presidente Juscelino Kubitschek. E depois seguiu aqui para São Paulo, onde desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Um sucesso nacional e internacional. O voo atrasou 12 horas, houve pane nas hélices antes de descer no Rio e ainda assim estava todo mundo lá. Desfilei em cortejo pelas ruas da cidade até o Clube Tietê, onde coloquei uma estrela de ouro na bandeira. Foi uma recepção bem do povo, que reconhecia a vitória de uma pessoa simples, sem ajuda. Acho que aquilo mexeu com o brilho de todo mundo. Oh, como mexeu! Depois de tantas comemorações e reconhecimentos, ela vai para os Estados Unidos participar do US Open em Forest Hills. Mais vitórias e o título de atleta do ano, 1959, na pesquisa anual da Associated Press, com mais de 200 grandes jornalistas e locutores esportivos americanos. Maria Esther considerava o Wimbledon o torneio mais importante do mundo do tênis. E foi nessas quadras de grama que ela levantou por oito vezes o troféu de vencedora em jogos simples e de duplas. Ela entrou para o Museu de Wimbledon e foi tratada como uma rainha. Tinha tanto prestígio no Reino Unido que foi convidada a bater uma balinha com a princesa Diana e os dois filhos dela, esses meninos, William e Harry. Em 1960, Maria Esther venceu o Grand Slam em duplas, conquistando os títulos na Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Ela entra para a história como a primeira mulher a ganhar o Grand Slam de tênis, ou seja, a conquistar os quatro principais torneios de tênis em duplas num mesmo ano, algo que só seria repetido pela tcheca Martina Navratilova na década de 1980. Em 1963, Maria Esther participa dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo e ganha o ouro na disputa individual e duas medalhas de prata, dupla feminina e dupla mista. Ela jogou com a mão moscada. Dias antes tinha sido mordida pelo cachorro de estimação. Ai, uau, uau! Foi muito importante ter tido a oportunidade de jogar e ganhar em São Paulo Minha Cidade, um torneio de prestígio como Pan-Americano. Todos os meus maiores resultados tinham sido fora do Brasil, onde são jogados os principais e mais importantes torneios do mundo. Foi uma boa chance de o público poder acompanhar mais de perto minhas performances. Ao longo da bem-sucedida carreira, Maria Esther passou por vários problemas de saúde. Teve uma hepatite em 1961 que exigiu oito anos de tratamento. Depois, em 1965, teve que operar os joelhos para a retirada dos meniscos e ficou quatro meses em recuperação. Dois anos depois, nos Jogos de Wimbledon, começaram os problemas com o braço direito. Ela sentia dores insuportáveis, diagnosticada como tênis elwon, cotovelo do tenista, uma lesão crônica nos tendões. Tudo que aconteceu comigo foi em Wimbledon, as melhores e as piores coisas. Eu poderia ter me contundido em qualquer lugar do mundo, mas foi justamente lá. Ainda assim, ela consegue competir intensamente até 1967. A partir daí, a lesão começa a atrapalhar o desempenho da tenista. Maria Esther se dedica a vários tratamentos, procura até um curandeiro indiano e consegue participar e vencer, em 1974, o Aberto do Japão, onde ganha o prêmio de 6 mil dólares, a maior quantia recebida em toda a carreira. A última temporada individual em Wimbledon foi em 1977, quando perde para Billie Jean King, na terceira rodada. A partir daí, as dores no braço se tornam insuportáveis e ela anuncia o abandono das quadras aos 38 anos de idade. Mas chega a participar de alguns jogos em dupla, encerrando a carreira em um Wimbledon em 1980. Tempos depois, ela participa de alguns campeonatos seniores. Me considero uma heroína, de certa forma. Enfrentei muitos sacrifícios e problemas, mas faria tudo de novo. A única mágoa é que minha carreira poderia ter sido muito mais longa. Uma trajetória impressionante. Maria Esther conquistou 589 títulos ao longo da carreira. 589 títulos respeita. Nos Jogos Pan-Americanos, conquistou quatro medalhas. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. E é a primeira, até agora, única mulher brasileira a ser incluída no Hall da Fama do Tênis, em 1978. Ela era também muito estilosa. Gostava de inovar nos uniformes e jogava com graça e leveza. Ela parecia um exótico gato siamês enquanto vagava pela corte. Maria era sinuosa, sensual, feminina. Eles a chamavam de rainha de Wimbledon. Maria Esther morreu de câncer em junho de 2018, aos 78 anos, aqui em São Paulo. Maria Esther Bueno é uma mulher admirável. E essa é a história dela. Você que está no canal, já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal. Ativa o sininho para receber notificações. Tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisado. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gostam de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti